Que encaminhe também pela oposição. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou fazer um duplo encaminhamento, então, pelo Partido dos Trabalhadores, pela oposição, com o PCdoB e PSOL. É importante que nós tenhamos em mente, e por isso foi apresentada essa emenda, que teremos um alto investimento feito, aportado no DEMAI. Por isso, nós temos, então, que manter essa empresa dentro do poder público, dentro do controle da população de Porto Alegre. Praticamente todos os países em que houve a privatização do sistema de água, houve um retrocesso, houve um atraso, houve uma precarização. E por isso é importante que o DEMAI permaneça público. E por isso essa emenda é extremamente importante, vereador Ruas. porque essa emenda faz com que o dinheiro público aportado permaneça nas mãos do povo de Porto Alegre. É muito fácil nós falarmos agora que um projeto foi derrotado durante as eleições, mas nós sabemos como funcionaram as eleições em Porto Alegre, com fake news, na base de que iríamos virar um país que iria consumir, uma cidade que iria consumir cachorros, que iríamos nos transformar numa Venezuela, esse foi o discurso predominante nas eleições. Não entramos nos aspectos mais relevantes dos projetos políticos, privatistas ou não privatistas. Esse debate passou à margem. Sejamos honestos, então nós não podemos admitir que uma iniciativa de privatização do nosso DEMAI avance nessa casa, principalmente depois de um aporte praticamente bilionário, vamos chamar assim, que está sendo realizado nesse momento, porque vai gerar outros ativos, passivos. Dessa forma, nós defendemos com essa emenda e nós defendemos a nossa posição como partidos de oposição de que a água é um bem público. jamais a iniciativa privada conseguirá fornecer o serviço de qualidade necessário, porque é extremamente caro e para isso terá que cobrar altas taxas. É a contrapartida da iniciativa privada. A iniciativa privada jamais fará o serviço do Estado. É uma bobagem pensar que a iniciativa privada vai abraçar aquilo que o Estado está fazendo hoje e que pode ser até deficitário, porque a função do Estado não é dar lucro. A função do Estado não é funcionar como uma empresa. A função do Estado, muitas vezes, é fazer o serviço chegar para aqueles que não têm condições de pagar por aquele serviço. E a água é básico, é um bem básico, um bem essencial. Sem água, nenhum ser humano sobrevive. Sem acesso ao saneamento básico, teremos diversas doenças. E se nós deixarmos os processos avançarem de privatização, os processos de desestruturação do serviço público, da nossa água, da nossa tecnologia da informação, do nosso transporte público, tudo isso atinge diretamente aqueles que mais precisam, que são aqueles que não têm condições de pagar o serviço privado. Por isso, o serviço público fornece esses bens, fornece esses serviços e permite com que todos nós possamos ter o mínimo de dignidade, mesmo nesse momento nefasto que nós vivemos. Mais uma vez reforço, somos contra a privatização do DEMAI e pedimos a aprovação dessa emenda, principalmente agora, que muitos recursos públicos estão sendo indicados, apontados nesse novo projeto. Muito obrigado.